Minhas virtudes Erros, quem é que não tem? Mas vou levando a vida assim Tá de bom tamanho pra mim Não é preciso toda luta vencer Mas é necessário ir até o fim Sonho pra se realizar É preciso sonhar Cavaleiro das noites sem lua Abismos e estradas sem saída A galope entre os medos e a escuridão Vou pagando meus pecados de outras vidas Mistérios, montanhas e vulcões A lava em brasa é a minha preferida A porta do mundo pra mim está fechada Mas eu ainda acho outra saída Mas vou levando a vida assim Tá de bom tamanho pra mim Não é preciso toda luta vencer Mas é necessário ir até o fim Sonho pra se realizar É preciso sonhar Cavaleiro das noites sem lua Abismos e estradas sem saída A galope entre os medos e a escuridão Vou pagando meus pecados de outras vidas Mistérios, montanhas e vulcões A lava em brasa é a minha preferida A porta do mundo pra mim está fechada Mas eu ainda acho outra saída Pai, vou levando a vida assim Como? 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL